Música É incrível a capacidade que algumas pessoas têm de se reinventarem através de ações sociais. A Cristina Guedes mostra agora pra gente o exemplo de Rita de Cássia, uma mulher que deixou a angústia de lado ao descobrir que com seu trabalho e criatividade poderia fazer milhares de crianças sorrirem. Música Imagina uma modelista profissional super requisitada por lojas e confecções, mas que se realiza mesmo fazendo bonecos de pano. Só que não é pra vender, não. A Rita produz dezenas de bonecos por mês para serem doados. Meu pai e minha mãe sempre foram muito pobres, mas meu pai era alcoólatra. E a minha mãe tentou segurar até onde conseguiu. Chegou um momento que ela falou, ah não, agora meus filhos já estão com 14, 15 anos, vou me separar e separou. Então nós fomos todos trabalhar. Onde arrumasse emprego ficava. E por felicidade eu fui trabalhar numa confecção de camisa que tinha aqui na João Pessoa e fiquei no ramo até hoje. Então fui aprendendo, fui aprendendo a ser costureira, aprendendo a ser encarregada. E eu via que eu tinha meio que um dom assim pra acertar os moldes, né? Eu falava, nossa, mas esse molde não tá legal, essa peça não tá legal. Muito menina ainda. Aí uma empresa viu que eu tinha meio aquele dom e perguntou se eu não queria fazer o curso. Só que aqui em Santos não tinha, na Baixada não tinha. Isso foi em 86, 87, eu era muito menina ainda. Aí fui pra São Paulo e eu fiz o curso de modelista. E fiquei. Então por isso que eu sou conhecida como Rita Modelista. Porque aí fui trabalhando nessa empresa, fui trabalhando em outra, trabalho em grandes empresas aqui em Santos, né? Em 2005, quando me separei, eu comecei a entrar em depressão. Fora que eu tinha que cuidar das crianças, que eu fiquei com a guarda das crianças. Eu tinha que trabalhar. E daí eu fui trabalhar numa empresa grande e a dona da empresa era muito minha amiga. Ela me deu maior força. Ela falou, nossa, Rita, você é tão capaz, você é tão, sabe? Você tem... Nossa, você trouxe uma coisa pra minha empresa que foi esse cuidar da empresa, essa qualidade. Que eu cuidava da qualidade lá, além de ser modelista. E ela falou assim pra mim, por que você não volta a estudar? Nossa, você vai ser uma grande profissional. Aí eu entrei na faculdade. Eu sempre quis ser artista plástica, eu sempre gostei desse negócio. Chegou no meio da faculdade, a depressão me apertou de novo, aí eu tive que abandonar a faculdade. E tinha um cara aqui em Santos que ia fazer uma ação e precisava de retalho, que era o Alexandre Camilo, né? Eu falei, ah, retalho é o que eu mais tenho, né? Eu trabalho em tantas confecções, eu posso arrumar de tonelada. Só que eu fiquei encantada por aquilo, né? Pela ação do coração e fui, comecei a ajudar nas oficinas. Conheci o Alexandre e o Alexandre me deu uma força em relação à depressão, né? Quando acabou a ação do coração, o Alexandre Camilo me convidou pra fazer o presépio da igreja do Valongo. E ele falou assim, Rita, tem que ser tudo de tecido. Porque tem tudo a ver com a ação do coração, retalho, né? Tudo bem, é um desafio, né? E vou fazer. E daí, então, ele sempre me chamava pra fazer as coisas que eram relacionadas à costura, que tinha tecido, né? E aquilo foi me motivando, porque eu falei, puxa, eu sou capaz de fazer, né? De ajudar o próximo, né? Aí, um dia, eu tava lá conversando com a dona Regina, mãe do Alexandre. Ela falou assim, Rita, você sofre, né? Com as coisas. Você acha que você é só você que tá sofrendo, né? Eu falei, é, olha esse livro. Aí me deu esse livro. Quando ela me deu esse livro, aí mudou a minha vida. De 2011, 2010, 2011 pra cá, foi onde tudo começou. Salvar crianças bruxas. Quem escreveu esse livro? Marcelo Quintela, né? Ele é ortodontista aqui em Santos. Ele foi pra Nigéria e conheceu essas crianças, né? E vendo isso que eles fazem com as crianças, os pais torturam seus filhos, né? Achando que seus filhos são bruxos. Aquilo me tocou muito. Eu conheci o doutor Marcelo num evento que teve no Sesc. E eu falei assim, eu posso te ajudar de alguma forma? Ele falou assim, olha, você faria umas bonecas negras? Eu falei, faço. Faço a cor que você quiser. Ele falou assim, então faz as bonecas negras que eu vou levar. E você não tem ideia do que vai ser pras crianças as bonecas negras. E foi. E um dia eu tava fazendo um passarinho e lembrei das crianças do Senegal, não da Nigéria. Eles são chamados meninos talibês. Eles são obrigados a pedir dinheiro no sinal. E se eles não conseguem aquela quantidade, eles não voltam pra casa. E eu falei assim, puxa, vou mandar esses passarinhos como símbolo de liberdade. Mentalmente, eles têm que lembrar que eles são livres. Eles nasceram livres, né? Eles têm que acreditar que nós somos livres. Levei pro doutor Marcelo, ele falou, nossa, Rita, que história legal. Olha, eu vou levar os passarinhos e vou fazer um vídeo te mostrando uma história que tem muito interessante lá no Senegal. Uma coisa que foi assim, de pensamento, nem imaginava. Lá no Senegal, os moleques vivem na rua e eles pegam os passarinhos e prendem numa gaiola. Numa gaiola minúscula, assim. Centenas de passarinhos, estão todos socadinhos ali. E eles vão, pedem pras pessoas moedas e soltam alguns passarinhos. E aí eles vão ganhando dinheiro com aquilo. E eu não sabia dessa história. Tinha uma relação com o passarinho, mas eu não sabia. Na hora que ele entrega os passarinhos de pano pras crianças, começa a soltar os passarinhos. É muito legal. Muito legal. Então aquilo tudo foi me mostrando que eu não tinha problema. Que os meus problemas, eles eram solucionáveis. Eu fui tirando daquela minha dor, força pra ajudar alguém que tava precisando muito mais do que eu. Você trabalha como modelista também? Trabalho como modelista pra sobreviver. Pra sobreviver. Mas a tua paixão são essas bonecas que você faz? Sim. E as bonecas negras, né? Que eu falo que são as meninas dos meus olhos. Porque me encantou demais fazer e saber que eu levei um pouquinho de alegria pras crianças, né? É o que é o meu gás. E assim, pretendo continuar, né? E eu não faço boneca pra vender. Eu faço pra dar. Então eu dou pras amigas, pras filhas das amigas, pras crianças na rua. Às vezes eu tô com duas, três bonecas na bolsa. Se eu vejo uma criança chorando, eu dou a boneca. Então assim, hoje ficou um símbolo, né? Sempre tem uma luz no fim do túnel. E assim, hoje ficou um símbolo. E assim, hoje ficou um símbolo.